Não compreendo os seus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Tu me sustentas em um minhado E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Fremético acredito Que a visão da tua face É tudo o que preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo